O crime chocou os moradores de Campo Limpo de Goiás, que tem quase 8 mil habitantes. Por volta das 4 da tarde de domingo, irmãos se desentenderam e um deles acabou morrendo. A vítima é Mauro Sérgio Borges. Dona Maria Badia contou que Maurinho, como era conhecido na cidade, morreu nos braços dela. Ele veio no meu rumo, parece que eu estava pedindo socorro, e ele perguntou pelo meu marido, que eu chamava ele de mão, cadê o de mão? Eu falei, está lá dentro. Aí foi a hora que ele veio, o rentor vinha até a beranda lixeira lá. Aí foi a hora que ele foi caindo, eu peguei na mão dele. Na hora que eu peguei na mão dele, eu não dei quando segurar ele. Ele era altão, mas eu segurei. Segurei o que eu pude, eu segurei. O crime aconteceu aqui nessa rua tranquila, em Campo Limpo de Goiás. A polícia civil apurou que os irmãos estavam nesta casa. Um deles, a vítima, Mauro Sérgio Borges, de 42 anos, estava muito bêbado, tinha ingerido bebida alcoólica durante o dia todo. O irmão de 50 anos teria brigado com a vítima. A mãe, num primeiro momento, até separou a briga entre os filhos. Mas eles vieram aqui para o lado de fora e eles trocaram socos. Mauro Sérgio pisou no meio fio, se desequilibrou, bateu a cabeça aqui nessa lixeira e, em seguida, bateu a cabeça novamente no chão. A polícia trabalha com a hipótese de lesão corporal seguida de morte. Há enquadramento típico na lesão corporal, ou seja, o início, aquelas agressões, elas tinham a intenção de praticar lesão um no outro, né? E, por conta de circunstâncias aí que ocorreram, ele acabou caindo e batendo a cabeça e falecendo. Então, nós estamos analisando dessa maneira. A família, muito abalada, preferiu não gravar entrevista. O suspeito de 50 anos está foragido. E agora a polícia civil está ouvindo testemunhas para entender o que aconteceu aqui dentro da casa. A família está muito abalada, a mãe está sob efeito sedativo, a esposa também muito abalada. A vítima deixa dois filhos, então, que ficam aí numa situação também de desamparo. Então, é uma situação muito triste. Dona Maria Abadia disse que não consegue esquecer a cena do crime. Não sai da minha cabeça onde eu não dormi, não cumpri nada. E está sendo até agora. Eu deito, eu não esqueço um minuto dele vindo no meu rumo. Acho que ele queria pedir socorro.